Daqui a pouquinho o Mengão estará jogando pela semifinal do Mundial. E a dúvida que pairava na mente, na cabeça do técnico Vildo Pereira era quem será os laterais do Flamengo? Será Filipe Luiz ou será Ayrton Lucas? Será Guilherme Varela ou será o jovem Mateuzinho? Essa dúvida estava pairando. Essa era a dúvida na cabeça de todos os jornalistas, de todos os comentaristas, tentar decifrar quais desses seriam os laterais. Porém, todavia, entretanto, acabou, terminou. O martelo foi batido e na esquerda jogará mesmo Felipe Luiz. E na direita, paz e meus senhores, Guilherme Varela foi separado. Quem jogará é Mateuzinho. Eu falo com você uma coisa, juntando os dois, talvez não dá um. Mas o Mateuzinho é muito menos pior do que o Guilherme Varela. Eu gostei e muito dos dois laterais que o técnico Vildo Pereira colocou no Mengão. Na verdade, escalou. Não, na verdade, vai escalar no Mengão para o jogo de daqui a pouco. Você anota aí, 16 horas, 4 horas horário de Brasília. Tem Flamengo e Al e Lau. Jogo válido pela semifinal do Campeonato Mundial. Os antes piro. Mas eu quero saber de você. Você, quem seriam os seus laterais? Seria Felipe Luiz e Mateuzinho? Seria Ayrton Lucas e Guilherme Varela? Ou seria Felipe Luiz e Guilherme Varela? Ou seria Guilherme Varela e Ayrton Lucas? Comente, porque eu quero saber o seu comentário. A verdade é que, independentemente dos nomes, eu estou eufórico, meus amigos. Porque o Mengão não está disputando o Paulista, que nem o Palmeiras fica tirando onda. Muito menos o Carioca, que nem os Vascaíno ficam se achando. Não, nós estamos no Marrocos, na semifinal do Campeonato Mundial. Fala, meus amigos, minhas amigas. Canal Flamengo chegando na área, trazendo tudo para você do dia a dia do mês. Do dia a dia do Mengão, queridão gostosão, no Mundial de Clubes. Vou falar sobre isso, vou falar sobre o mercado da bola, vou falar sobre jogador saindo do Flamengo, deixando o Flamengo, escalação. Ou seja, vou manter você informado com tudo. Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o teu like, já vai ativando o sininho nas notificações. Todas, porque eu, Wagner, estou chegando como? Chego. Lotado. Patuzado. Transbordando assim, ó. De informação do nosso Mengão. Rapaz, eu vou te falar com você uma coisa, hein. Hoje é dia de vamos, vamos, hoje é dia de Mengão. Cara, mano, vou te falar com você uma coisa, que emoção. Como é bom ser Flamengo. Mano, alguns assuntos, cara. Eu vou voltar nesse assunto aí do Mengão, porque tem novidade na escalação. Antes eu vou falar aqui, né, do Pablo Marinho. Lembra do Pablo Marinho? Rapaz, o Flamengo comprou o Pablo Marinho do La Coruia por 1 milhão e 2 milhão e 200 mil euros. O que dá aí uma bagatela de 6 milhões e meio de reais. O Flamengo já embolsou com o Pablo Marinho 10 milhões de euros. Ou seja, 55 milhões de reais. E ele é jogador do Arsenal e o Arsenal emprestou o Pablo Marinho para o Monza da Itália. E um dos gatilhos que estavam no contrato era se o Monza não for rebaixado, vocês são obrigados a comprá-lo. Os 5 milhões de euros. E o Flamengo tem 40% do Pablo Marinho. Ou seja, o Monza já disparou 12 pontos na frente da zona de rebaixamento. Dificilmente será rebaixado. E com isso, o Mengão vai embolsar 40%, 5 milhões, 2 milhões de euros, o que dá 10, 10 milhões de reais. Totalizando com o Pablo Marinho 65 milhões de reais. Cara, esse foi o negócio mais espetacular que eu já vi na história do futebol. Um time comprar um zagueiro por 1 milhão, 2 milhão e depois embolsar 65 milhões. 60 vezes mais. Vou falar agora de outra situação. Já vou falar de Itália, de Pablo Marinho, de Monza e tudo. Vou falar da Juventus. Já bateu o martelo, ela já decidiu a decisão de tomar da Juventus da Itália. Ela vai enxugar o olho salarial e vários jogadores que estão em fim de contratos estarão sendo colocados na pista para quem quiser pegar. Dentre os nomes tem o volante Paredes, argentino. Que, mano, vou te falar com a sua coisa, hein? Interessa e muito ao Flamengo. O técnico Vitor Pereira já tinha falado desse. Jogador campeão mundial, inclusive. Outro, e na verdade o Paredes está emprestado pelo PSG. Parece a G1, provavelmente pode pegar. Outro é o Di Maria, que só te falo o nome é torcedor do Flamengo. É o Di Maria, outro é o Alexandre, lateral esquerda, seleção brasileira. O outro é o Adrien Rabioti, francês. E o outro é o Quadrado, colombiano. Rapaz, eu vou te falar com você, todos esses teriam vaga no Flamengo. O Rabioti teria vaga, o Paredes teria vaga toda hora. O Di Maria teria vaga, o Alexandre teria vaga e o Quadrado teria vaga. Então, mas desses aí, os que mais estão pulando no Flamengo, é o nome de Di Maria e desse aí, né? Que é o Paredes, cara. Vamos ver se o Paris Saint-Germain quiser o Paredes de volta aí, não sei, né? Mas, de qualquer forma, é um dos nomes aí que está forte no Mengão, né? Vamos aguardar para ver se o Flamengo voltar, o Marcos Braz voltar para saber que as especulações são muitas. Eu só estou falando a verdade da situação de Juventus já decidiu. Agora, sobre o Flamengo, eu decidi, eu tentei conversar com o dirigente, eu falei assim, ô, vai, esquece isso. Quando acabar o Mundial, você me liga de novo. Eu estou pensando só no Mundial. Quer saber alguma coisa de Mundial? Eu falei, quero, ele falou quantas coisinhas que eu vou falar para você. Daqui a pouquinho, segura aí, não pula o vídeo. Antes, eu vou trazer os números de Flamengo e de Aulilau. O Flamengo fez sete jogos no ano, o Aulilau fez seis. Só que eles estão na temporada, ou seja, fizeram o último jogo deles, 31 de dezembro. Porém, eles vinham jogando. Aí, deu uma paralisada e daí eles voltaram. Mas o Flamengo não, o Flamengo estava de férias desde novembro. Então, os números estão assim. Nos seis jogos do Aulilau, são três vitórias, dois empates, uma derrota, sete gols feitos e quatro gols sofridos. Já o Negão, nos sete jogos, são quatro vitórias, dois empates, uma derrota, quinze gols marcados e seis gols sofridos. Cara, a verdade é que o Aulilau, ele está desfocado, está sendo um dos seus principais jogadores, que é o Cano, que fez o gol contra o time do Casablanca. Só que, temos que tomar cuidado. Porque está parecendo muito fácil. O Ramadir está cheio de desfalques. O Aulilau está cheio de desfalques. Não adessa o Flamengo, mas fala, nossa, está bom para a gente. Não está bom. Tem que ser humildade. Pés no chão. Sangue nos olhos. Saber que é um jogo difícil. É uma semifinal de Mundial. Não tem jogo fácil. Claro, o Flamengo é melhor tecnicamente. Sim. Se o Flamengo igualar na raça, na vontade de correr igual eles, pois vamos vencer. Só que, para isso, temos que correr igual eles. Então, é um jogo importantíssimo que vai nos credenciar para a final do Mundial. Meus amigos, minhas amigas, é isso. Hoje eu desejo a você um dia maravilhoso. Como a tarde espetacular. Ó, bobinho de live, duas horas da tarde, hein? Duas horas da tarde eu tenho live. Vou esticar essa live até as 4 horas, hora do jogo. Você já é meu convidado. Você já é minha convidada. Ó, um beijo. Fica com Deus. Se inscreva no canal. Deixa teu like. Compartilhe esse vídeo. Ativa o sininho das notificações. Fica com Deus. E não se esqueça do principal. Ninguém vai show. Mas Deus. Deus é mais. Hoje é dia de Megão. Hoje é dia de...